E o Água Santa conseguiu finalmente na elite do futebol paulista pela primeira vez, está na final do campeonato paulista e vai realizar duas partidas contra o todo poderoso Palmeiras, um dos maiores times aí da América do Sul. E o que é muito legal poder falar hoje do Água Santa pra vocês, eu que sou aqui de São Paulo e sei a força que é o futebol amador aqui em São Paulo. O futebol amador carinhosamente é chamado de Várdia, inclusive vocês podem ver o meu time de Várdia aqui que é o Bote Certo. A gente vive a Várdia desde 2009, são anos aí na Várdia, a gente sabe como é difícil, como tem dificuldades de se manter um time competitivo numa das competições que é absurdamente competitiva e equilibrada. Cada ano que passa a Várdia de São Paulo fica mais forte com muitos ex-jogadores, alguns jogadores que tem problema, terceira divisão, quarta, problemas pra receber salário, essas coisas acabam indo pro futebol amador que é muito forte. Então você vai ver algumas competições aqui de futebol amador, é simplesmente absurdo de se ver, um futebol bonito de ser jogado e a torcida representa, assim como a torcida dos aquáticos também de diadema aí do Água Santa. O Água Santa foi fundado em 1981, isso mesmo, já faz bastante tempo que ele foi fundado, porém se profissionalizou em 2011, faz pouco tempo, tem pouco mais aí de 10 anos. E em 2016, ele finalmente chegou à elite do futebol paulista, aí a primeira divisão do campeonato paulista. Nessa edição de 2023, o Água Santa avançou pela primeira vez na história para os playoffs, para a parte de mata-mata. E aí já chegou aqui, ó, arrepiando mesmo e tá aí na final. Ganhando as quartas de final do São Paulo, um tricampeão mundial, foi um empate em 0x0. O Água Santa que era do grupo do São Paulo, e vocês que não entendem ainda como que funciona o campeonato paulista, o Água Santa era do mesmo grupo do São Paulo, onde classifica os dois primeiros. O que tem melhor campanha decide o jogo único em casa. Como o São Paulo estava com o Morumbi emprestado para ter shows aí da banda Coldplay, o São Paulo realizou esse jogo lá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, onde o jogo foi 0x0, e na decisão por pênaltis, o Água Santa avançou. Mais um fato histórico aí para o Água Santa, que estava na semifinal do campeonato paulista. E com o Água Santa como mandante por ter a melhor campanha, que o Red Bull Bragantino, que também está na primeira divisão do futebol brasileiro, acabou empatando aí a decisão que foi realizada lá na Vila Belmiro, em Santos, o estádio do Santos, e foi para as decisões de pênaltis também, onde o Água Santa avançou aí e conseguiu já fazer história por estar aí na grande decisão. O que é legal assim de um time que veio da Várzea e continua mantendo as raízes, a torcida organizada, que são os aquáticos, continua mantendo a mesma coisa que se mantém na Várzea. Ônibus grátis para a torcida, ingressos grátis, e você tem que obviamente manter aí a padronização, que é o que eles sempre pedem, tá? A camisa ou do Água Santa, ou a camisa dos aquáticos, que é a da torcida organizada, que você pode adquirir com eles pelos meios aqui da internet, ou até direto lá no estádio, né, onde que vai abrir agora, se eu não me engano, a sede dos aquáticos, ao lado da bilheteria principal, vendendo produtos tanto da torcida quanto da linha oficial do Água Santa também, e pelo que eu vi vai abrir o bar, né, o bar dos Netunos, que vai ter vários eventos ali, vai ser no estádio ali na Arena Água Santa, com várias atividades que você pode acompanhar, e acredito que jogos que forem fora também, em outros lugares, porque o Água Santa tá crescendo, vai disputar a Copa do Brasil, vai começar a jogar jogo fora, e eu particularmente acredito que o Água Santa seja um dos candidatos aí pra disputar logo, logo aí um campeonato brasileiro, vai ir avançando, vai ir avançando, e eu espero daqui a alguns anos o Água Santa na Série A. Referente a final do Campeonato Paulista, eu realmente não sei, é uma caixinha de surpresa, eles estão pegando um dos melhores times da América do Sul, ano passado não foi para a final da Libertadores, né, perdeu pro Atlético Paranaense, porém o Palmeiras é muito forte, e tem um elenco aí que, na mão do Abel Ferreira, produz muito bem. Então, eles pegam um dos melhores times da América do Sul, eu acredito num jogo muito equilibrado, o Água Santa vai jogar a vida, e a galera da Varja toda tá com a Água Santa também, né, porque é o crescimento do futebol de Varja no cenário aí nacional, ou Água Santa na elite do futebol paulista, e quem sabe ser campeão paulista aí pela primeira vez, já fazendo muita história por estar na final, e pode aí beliscar um título. Dois jogos realizados, o primeiro aí com o mando do Água Santa, tá o segundo decisivo lá no Allianz Parque, com o mando do Palmeiras, e vamos ver o que vai acontecer. Gostaria de saber também agora a sua opinião, que é muito importante. Primeiro, se você assiste o futebol de Varja, se você é de São Paulo, se no seu estado existe o futebol amador, e como ele é chamado, se é chamado de Varja, ou se tem algum outro nome. E também gostaria de saber a sua opinião pro jogo. Quem vai ganhar? Palmeiras ou Água Santa? Quem vai ser o campeão? Eu acredito que o Água Santa vai levar nos pênaltis de novo, ganhou tudo nos pênaltis, foi quartas de final nos pênaltis, semifinais nos pênaltis, e vai ganhar essa final nos pênaltis também, e vai ser coroado como o campeão. Obviamente que são achismos, eu realmente estou torcendo pra que isso aconteça, e gostaria de saber se você é clubista. Manda aí nos comentários, se você gostou do vídeo também, já deixa o like, se inscreve no canal e manda pra um amigo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.